Você prefere ser atendido? Você vai comprar mais com aquele vendedor que fica insistindo na venda ou com aquele vendedor que te atende melhor? Eu, com certeza, vou voltar para comprar com aquele vendedor que me atendeu melhor e acredito com você também. Olá pessoal, eu sou a Paula Petruccio, faço parte do time do Instituto Brasileiro de Presença Digital e nesse vídeo eu vou te ensinar os quatro pilares para você criar um atendimento de excelência no seu negócio. O primeiro pilar é o pilar das pessoas. 100% dos seus clientes serão pessoas, 100% dos seus fornecedores, dos seus funcionários são pessoas e como diz o Simon Sinek, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Primeiro de tudo, você precisa entender como se comunicar com essas pessoas. Qual o primeiro ponto que você precisa descobrir sobre o seu cliente? Como ele gosta de ser atendido? Algumas pessoas são mais diretas, mais objetivas, vão querer a resposta prontamente. Outra, em um tempo que é muito mais relacional, estão preocupadas com a experiência de compra, o quanto serão bem atendidas. Já existem outras pessoas que precisam de segurança para tomar uma decisão. você vai precisar passar toda essa segurança para elas com depoimentos de outras pessoas que estejam na situação, com outras formas de dar garantia para essa compra. E outras pessoas são mais desconfiadas, precisam de dados, dados sobre o produto, dados sobre o mercado. Então você também precisa entender os dados técnicos, as especificações técnicas de cada um dos produtos, de cada um dos serviços. você vai atender aquela pessoa. Nós precisamos entender que as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Então saiba como trabalhar nesse lado emocional do seu cliente. E saiba também como dar todos os dados que ele precisa para ter a certeza de que está fazendo uma boa compra. Além disso, faça perguntas. Não é tentar adivinhar o que o cliente tem, muito pelo contrário, compreender aquilo que ele realmente precisa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é mais fácil a gente descobrir aquilo que o cliente não quer porque é aquilo que o cliente realmente quer. Então vamos construir isso junto com eles. Entenda a situação atual que o seu cliente está vivendo. Entenda aquele problema que fez com que ele procurasse o seu produto ou o seu serviço. Existe um ponto importantíssimo que são as implicações, todas as consequências negativas que esse cliente vai ter se ele não tiver o resultado que você gera para ele. E com certeza ele está fugindo dessas consequências negativas. E só aí apresente a necessidade dele. É o resultado que o seu produto ou o seu serviço gera. Lembre-se, ele não quer na verdade o seu produto ou o seu serviço, ele quer o resultado, a emoção que isso gera para ele. E outro ponto muito importante é a forma de se conectar com esse cliente. Muitas vezes nós escutamos só para responder, nós não escutamos para compreender. Então a partir de agora, escute para compreender. E a partir do momento que você compreende, passe a sua mensagem com segurança, com clareza, com objetividade e com transparência. E aí sim, você vai conseguir ganhar os 310 no quesito confiança. Ele vai confiar na empresa, no produto e em você, que está passando a mensagem para ele nesse momento. O segundo pilar é o pilar estratégia. Vamos fazer um comparativo aqui, uma receita de bolo. Você pode ter a farinha, o ovo, o fermento. Se você não tiver a receita, você não vai conseguir fazer aquele bolo com perfeição. E assim também é nos negócios, assim também é no nosso atendimento. Você precisa ter uma estratégia por trás desse atendimento. Algumas vezes nós estamos atendendo para gerar uma primeira venda, outra para vender mais, ou simplesmente para fazer com que aquele cliente lembre da gente. Então tem essa estratégia bem definida. E nós também precisamos entender como vender mais para esse mesmo cliente. Na verdade, o ideal não é vender mais, é fazer com que ele tenha uma experiência de compra melhor. Sabe quando você vai numa loja comprar um tênis e você sai também com a meia? Ou você vai comprar um celular e você comprou um celular com uma memória maior, com uma câmera maior? Dessa forma, você está deixando algum dinheirinho mais na loja e também está saindo mais satisfeito com a sua compra. Então nós podemos acrescentar a nossa compra inicial ou funcionalidades, que ao invés de comprar uma blusa, você comprar uma blusa que tenha um pano diferente ou tenha um bordado diferente. Ou você pode também acrescentar produtos extras. Além de comprar a blusa, comprar o cinto que combina com a blusa, a calça que combina com a blusa, a bijuteria que combina com a blusa. E você é um negócio? E você é um produto? Isso serve para todos os negócios. Eu posso estar num salão de beleza e além de fazer a minha unha com a espada das mãos, e além de fazer a minha unha com a espada das mãos, fazer um outro produto capilar. Então tenha sempre produtos extras ou funcionalidades extras como estratégia do seu negócio. Para aumentar o ticket e também para fazer com que o seu cliente fique ainda mais satisfeito. E além disso, tenha estratégias de pós-venda. Na verdade, não faça pós-venda. Como assim, Paula, todo mundo fala de pós-venda? Faça sempre uma pré-venda. Porque quando você vai fazer uma pós-venda, você já liga de... Tem que fazer pós-venda. E quando você vai fazer uma pré-venda, você liga com aquele entusiasmo de uma venda. Então a partir de agora, transforme toda a empolgação do seu pós-venda numa empolgação de pré-venda. Porque a partir do pós-venda, você pode entender qual é aquele cliente que pode recomprar, qual é aquele cliente que pode indicar. Com certeza, essa pós-venda também vai virar uma pré-venda. E tenha métricas. Não esqueça de ter dados. Sabe qual é a métrica mais importante para o seu negócio? Para o seu atendimento? É a satisfação desse cliente. É a quantidade de elogios. Mas você já parou para pensar quais são os três principais elogios que você quer ter em relação ao seu atendimento, em relação à forma de se comunicar com as pessoas? Então, já tem esses três elogios definidos e esses três elogios como métricas para entender a satisfação do seu cliente. Eu, por exemplo, tenho como uma das minhas métricas quantidade de depoimentos positivos que eu recebo. Porque aí sim, eu estarei realmente gerando resultados satisfatórios para esse meu cliente. E o nosso terceiro pilar é o pilar de processo. Tudo isso precisa ter um processo. Porque senão você não vai conseguir ter as métricas que nós falamos anteriormente. Porque senão você não vai conseguir ter noção desses dados e do quão positivo toda a sua estratégia está sendo. Tenha um processo. Não sei se o que aconteceu com você é de ligar para um cliente, ele atender, você até caguejar não saber o que fazer porque já estava na expectativa que ele nem ia comprar. Ou então você demora muito para ligar para um cliente. Quando você liga, ele já comprou no seu concorrente. Ou então a gente liga diariamente e acaba sendo bloqueado. Não faça mais isso. A partir de agora, tem um fluxo de cadência. Antes de entrar em contato com o cliente, tem um processo, tem esse processo de atendimento. E a gente pode ter um processo de atendimento tanto físico, em relação até à estrutura do seu espaço físico, caso você tenha. Ou também em relação à sua abordagem. Qual é o script? Qual é o passo a passo? Nada daquele script engessado. Mas um norte para você conduzir aquela conversa. E também você pode ter isso em qualquer contato telefônico, um e-mail. Primeiro ponto, você tem que entender qual é o melhor ponto de contato para fazer o relacionamento com o seu cliente. Hoje em dia, segundo dados, as pessoas procuram muito mais, primeiro, a sua loja online, seja Instagram, seja Google Meu Negócio, seja seu site, do que a sua loja física. Então, tenha também um processo para esse contato. Qual é o principal ponto de contato? O cliente entra em contato com você pelo WhatsApp, pelo Instagram, por alguma ligação? Além desse ponto de contato, que você vai entrar também em contato com esse cliente. Identifique qual é o objetivo de cada um desses contatos. Meu objetivo hoje é fazer uma prospecção? Meu objetivo hoje é fazer um pós-prevenda? Além desse ponto de contato, entenda a sua frequência, a série de interações que você tem que ter com esse cliente. Porque tudo isso vai fazer com que esse contato seja muito mais produtivo e, inclusive, prazeroso. E entrando nesse nosso último pilar, é o pilar da tecnologia. Olha como é positivo, olha como é vantajoso eu estar aqui com você agora, tendo a possibilidade de passar conteúdo relevante pra você. Sabia que você, independente da sua área de atuação, do produto ou do serviço que você utiliza, também pode fazer isso com seu cliente? E é mais simples do que você imagina. Use a tecnologia ao seu favor. Não sei se você já usa o WhatsApp Business, mas o WhatsApp Business, ele pode ser, inclusive, um importante CRN pro seu negócio. E as etiquetas, você vai categorizar as fases da venda. Prospecção, abordagem, acompanhamento, negociação. Além disso, esse seu WhatsApp Business, ele pode colocar os meses dos aniversariantes, ele pode colocar os produtos que você comercializa. Então, use isso a seu favor. Lista de transmissão, respostas automáticas, etiquetas, tudo isso somente no WhatsApp Business após te ajudar imensamente. Além disso, temos o Google Meu Negócio. Vou contar uma historinha bem rápida. Há uns meses atrás, foi dia dos avós. Eu queria presentear todos os meus avós e os avós da minha filha. E tinha gente em Natal, no Rio Grande do Norte, tinha gente em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, tinha gente em São Gonçalo, Rio de Janeiro, tinha gente na Paraíba. E o que eu fiz? Entrei no Google Meu Negócio, procurei sexta de café da manhã, encomendei pelo WhatsApp Business e entregaram, e eu ainda deixei o depoimento no Instagram de todas essas pessoas. Por quê? Porque eles conseguiram entregar com excelência, coisa que no Rio de Janeiro eu não ia fazer por todas essas pessoas tão queridas na minha família. E assim como eu procurei produtos e serviços em diversos estados, vim outras pessoas procurando. E essas outras pessoas também podem ter a chance de te encontrar se você tiver o seu Google Meu Negócio estruturado. Não sabe como criar o Google Meu Negócio? Deixa seu comentário aqui, quem sabe surgiu em outro vídeo te ensinando sobre isso. Além do Google Meu Negócio, tem o Instagram, que pode ser um grande aliado. Não só por uma forma de catálogo, tá? Mas conduzindo o seu cliente por todo um funil de vendas, tanto atraindo novos visitantes, fazendo com que as pessoas tenham interesse no produto ou no serviço que você gera, despertando o desejo pelo resultado, e aí sim conduzindo a uma ação de compra. Use a tecnologia ao seu favor. Use os quatro pilares de um bom atendimento, que são pessoas, estratégia, processo e tecnologia. E volta aqui nesse vídeo e conta pra gente os resultados, porque pra nós é um grande prazer compartilhar todas essas vitórias com você. Deixe o seu like, que isso pra gente é muito importante. Coloca aqui nos comentários qual o próximo vídeo que você quer ver. Quais são suas principais dúvidas sobre marketing, estratégias, vendas. Nós estaremos aqui pra compartilhar todo esse conteúdo com você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e aproveite e compartilhe esse vídeo pra um amigo, uma amiga e empreendedor que também vai se beneficiar com esse conteúdo. Eu sou a Paula Petruzzo, faço parte do time de especialistas do Instituto Brasileiro de Presença Digital. Vem com a gente que você ainda vai aprender muito mais.